As chuvas que atingiram a região do Vale do Aço nos últimos dias deixaram autoridades municipais e população em alerta. A Defesa Civil de Timóteo realiza vistorias e monitora mais de 60 áreas ribeirinhas e encostas. A reportagem está aqui com Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Pode balançar. Joselita é moradora da rua Tamóios, no distrito de Cachoeira do Vale, há 50 anos. Em época de chuva, a visita às margens do rio Piracicaba é quase diária. A intenção é não ser pega de surpresa com a inundação. A gente fica muito preocupada, porque está chovendo, mas é à noite, então a gente fica preocupada. Hoje eu vim dar uma olhada, porque eu estou vendo direto a monitorização da Defesa Civil, toda hora eles estão olhando, eu falei, não, vou lá olhar, porque a gente não se pega de surpresa. Segundo a meteorologia, as chuvas devem dar uma trégua até a próxima semana. Mas técnicos da Defesa Civil de Timóteo acompanham as áreas consideradas de risco no município. Segundo o órgão, são 65 pontos que são monitorados entre regiões ribeirinhas e de encostas. Nós percorremos todas essas áreas que estão em área de encosta, próximo a Ribeirão, ao próprio rio Piracicaba, alertando as pessoas dos riscos, quais as providências que eles deveriam tomar, no caso de uma precipitação, um volume de chuva considerável, que possa vir a causar algum prejuízo ao patrimônio e o principal, que é a vida. Um dos locais mais preocupantes é na região ribeirinha. No início deste ano, o rio Piracicaba encheu e inundou casas. De acordo com a Defesa Civil, o nível do rio já está um metro acima do normal, que é de dois metros e meio. A situação entra em estado de alerta quando a cota atinge os cinco metros e quarenta centímetros. Por isso, esta régua ajuda até mesmo os moradores a monitorarem a área. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de grande volume de chuva para os próximos dois meses. Para os próximos dias, há uma previsão de 10 a 15 milímetros para Timóteo, para a nossa região. Hoje, amanhã, ela já pede força, já cai para 10. No sábado, ela vai diminuindo a previsão de que no domingo já não chova. E aí, a gente vai ter um período curto de estiagem. E aí, a partir de quinta ou sexta-feira, existe uma tendência ao retorno da chuva. Os órgãos institucionais, eles já colocaram todos os compdex em estado de alerta. A previsão é de muita chuva para esse período de verão nosso. Em época de chuva, os moradores ficam em constante alerta. Nesta casa, por exemplo, a última inundação registrada no início deste ano. A água chegou a quase dois metros. Para se ter uma ideia, a marca ultrapassa a minha altura. O senhor Júlio é um dos moradores que fica de olho na régua que mede o nível do rio. Ele conta que durante as inundações, chega a ficar ilhado. Se tiver carro, tem que tirar o carro, levar para a área mais alta e esperar abaixar. Depois que abaixa a água, é a lama. Mas para mim aqui é tranquilo, mas é a parte de baixo. Aí eu tiro as coisas, levo para cima e depois tem que voltar tudo. Move mesmo, a gente não pode ficar comprando móveis direto, porque é complicado. A Defesa Civil orienta que durante o período chuvoso é importante que os moradores fiquem atentos às informações que são repassadas pelo órgão e também pelo Corpo de Bombeiros. Quem mora próximo aos chamados ribeirinhos deve ficar atento com o volume da água. Acompanhar esse volume da água. Está sempre ligando para a Defesa Civil Municipal, para os bombeiros militares, para buscar informação se a chuva vai continuar, se está tendo monitoramento daquelas áreas. E quem mora em área de encosta, que nós temos muito aqui em Timóteo, algumas ocupações irregulares, está com a visão e a audição bem aguçada. Um talude, quando ele chega ao barranco, o chamado barranco, quando ele chega a desmoronar, quando ele chega a atingir uma casa, ele dá alguns sinais. Aparece, trinca no piso, uma porta que você fechava com facilidade, você já não consegue fechar mais, ela perde a inclinação correta dela. Então, isso são alguns avisos que o talude está passando por um processo mecânico chamado movimentação de massa. E o trabalho é feito de forma preventiva, isso que é importante. E o trabalho é feito de forma preventiva, isso que é um processo mecânico 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 que é um processo mecânico